Poeta underground, representante do sarau de arraial O cara dos dreads, ele manda o barulho para a page Como vocês sabem, o pajé não vai batalhar sozinho, certo? Então, vamos chamar aquele O rei do speed flow O terror dos terroristas Comandante do ranking do complexo Chega pra cá, MV Só lembrar aí, vocês fizeram barulho para essa batalha Mas eu gostaria também de parabenizar os dois MCs que estão classificados aí para a seletiva final, certo? Então, salve de palmas para os dois MCs classificados aí, família É uma parada muito importante para os MCs, certo? Agora, galera, agora aí, ó É sangue É sangue no olho, porra Pajé começa? 45 segundos de ataque pro meu mano Pajé, é certo? Solta o beat megamente E a mão 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 Isso é batalha da universo, minha favela é além de Eita, caralho, eita de verlá? Isso é batalha do complexo e minha favela é além de Desculpa Eita, caralho, eita de verlá Meu agressado頓o Mas agora cê tá ligado que eu vou mandar uma rima surreal, entende? Que eu vim do mato lá de Minas pra poder fazer viver na batalha que passa mal Cê tá ligado, você é o rei do speed flow Mas hoje o rei vai perder pra esse rei do gol, entende? Você não batalha, você é só o fraco É o rei do explode foi, eu vou ser o rei do flow cantado, mano Tá ligado, mano? É desse jeito pra você hoje que não vai ter vez Você é o sé que tá treinando pra tá lá na seletiva, no estadual Mas quer tentar? Tenta lá no outro mês, é E desse jeito daqui a pouco tem o single do round Talvez também vai ter terceiro, mas Entende que eu vim pra sair lá de Minas e pegar o MV e te enterrar nesse terreiro Direto de resposta do MV e a mão pra cima, porra! Vem!Form! Vem! Um! Uou! Uou! Nus! Vai prontar! Esse é o rio do Barra Zimbás Quem não rima bem hoje vai perder Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer? Esse é o rio do Barra Zimbás Quem não rima bem hoje vai perder Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Oh, 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 até ele caralho, até ele caralho Minas caralho, minas caralho, oh, 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 ah Esse misto falou para mim que vai ser o rei do fogão cantado Só vai ser o rei do fogão cantado, mas comigo vai ficar espantado Até porque vou ter que mostrar, sua prima teve contra a proposta Você disse que é o rei do fogão cantado, né, pois é a busca, ganha quem faz resposta E por que é fato, só que é uma visão, e você vai louvando que veio de Minas Só que é diferente porque agora, o seu castelo, eu que vou deixar em ruína Você veio de Minas, você veio de Minas, não importa mano, que eu vou CNMC Então volta para Minas, que eu fico na Bahia, porque eu nasci aqui, e vou morrer aqui Chegou a visão, tô falando aí no mundo em paz, tem diferença, tem que me vencer Só apresentar, eu tô preparado, posso estar nervoso, essa é a energia Já que é diferente, eu tenho a capacidade, tudo mais tem energia, mais eu fico preocupado E gostar um terço da minha capacidade No pior dia da minha vida eu fui pra batalha rimar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O pior dia da minha vida eu fui pra batalha rimar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O pior dia se tornou-me melhor dia, quando eu percebi que o rap poderia agregar na minha coloria Foi quando agregou, foi quando me libertou, aprendi né, polícia na rua chama de senhor Nem doutor, que é engravatado nesse improvisado, até porque a rua sempre tem a voz A rua tem a voz e também tem a nossa, na verdade os gravatados rodam e a culpa é nossa Chegou a visão, só que fica com a gente, a corda só toca, do lado mais fraco Só que eu vim pra mostrar que existe outra teoria, pois a corda é pra subir, pois nós já estamos embaixo Morou? Sonhando em sair da rótula, não li uma pula, até eu espero que o rap se articula Ou intitula, então cê gabigol no flor, no primeiro você falou que vai ser o rei do gol Cê vai ser o rei do gol? A realidade é nula, pensei ser jogador na minha frente e virou gandula Pegou a visão? Música é papo reto, nunca enquanto eu rimo pra favelha, dê um salve Tenta no próximo jogo, ou Copa do Mundo, o pênalti você perdeu, tu sozinho, mas só vão na trave E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Falou com o pãozinho cantado, você quer ouvir me falar, que na verdade é só ter uma resposta Entende, na verdade não é poesia acústica, é sobre não abrir a boca pra você falar bosta Entende, que você é otário, na verdade fala o dia que vai ser enterrado É claro, porque hoje um pajé é cheio de ódio, entende, eu me vendo, hoje é o fim do seu reinado Tá ligado, mano, pra você nessa porra não vai ter blefe Chegou a satisfação de estar lá na final rimando com KMS Desse jeito, mano, tá ligado que nessa cor aqui eu tô rimando Eu sei que quando a gente fala do KMS, é diferente que eu toco no seu âmago Eu sei, meu mano, que desse jeito você fica desestabilizado Falou que na verdade você falou que sempre eu rei esse improvisado É verdade, mano, então entende que você falou de corda Claro, e gato que vai precisar de uma corda, porque você treina tanto e vai perder Então é claro que você vai sofrer enforcado Nem palma, nem palma, vai dentro da sua batalha Que fofa as palminhas Bora pra votação Barulho pra quem gostou das irmãs do pajé MV Pra confirmar, pajé MV Mão pra cima, mão pra cima pra quem gostou das irmãs do pajé Só na mãozinha, só na mãozinha, só na mãozinha Mão pra quem gostou das irmãs do pajé Pode abaixar Mão pra quem gostou das irmãs do MV Certo, pela plateia MV, certo Jurados em 3, 2, 1 Os dois MV, certo MV, grande campeão Da batalha de guerreiros Só saiu de palmas aí com o vetor do pajé Vista grande campeão